Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um idoso de 61 anos morreu após um grave acidente na tarde deste domingo na BR-262, em Campo Grande. Tudo aconteceu após um homem de 24 anos pegar um veículo Renault Clio e sair pela rodovia. O homem estava embriagado e, segundo informações, não tem carteira de habilitação. Conforme informações apuradas pelo jornal Media Max, motoristas que também trafegavam pela rodovia relataram que o condutor do Clio dirigia em alta velocidade pela rodovia, além de fazer manobras perigosas e ultrapassagens. Ele seguia em direção à capital, quando acabou colidindo contra um classique. No Renault Clio estava um casal. A mulher relatou que o marido teria bebido durante a tarde e pegou o veículo. Ela e o patrão insistiram para que ele não dirigisse, mas foi contrariada e seguiram viagem para a cidade vizinha. O motorista, além de estar embriagado, também não tem carteira de habilitação. No outro carro estava um casal, duas crianças e o idoso. Eles seguiam em direção ao distrito de Palmeiras, quando foram surpreendidos pelo outro veículo. O idoso dirigiu o classique. Ele tentou desviar, mas foi atingido em cheio pelo Clio. Com a força do impacto, o veículo capotou na pista e foi parar às margens da rodovia. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o condutor não resistiu e morreu no local. Uma criança de 12 anos foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave. O irmão de 5 anos sofreu escoriações na cabeça e os pais sofreram ferimentos leves. Devido ao visível estado de embriaguez, o condutor do Clio foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri